Música Eu voltei aqui galera, bem vindos a mais um vídeo A gente tá aqui no salão das grandes apostas Com o nosso querido Golotes jogando Ele tem um vício, um problema de jogo E a gente Vá com tudo gatinho É isso aí Eu vou falar com o rapaz aqui Ok Vamos ver se a gente consegue descer no elevador já Vamos ver Ainda não Vamos ver se a gente consegue abrir O barril de vinhos Acho que o Golotes já deve ter bebido tudo Então não deve estar mais tão cheio Caramba Aí É melhor não abrir enquanto está cheio Isso pode derramar muito suco Ah, entendi Então Então vamos guardar mesmo, né Aquele monstro lá em cima está acabando comigo Ah, mas monsieur Je suis très désolé Clientes não podem entrar na cozinha Devo pedir que se retire Em um minuto, Leroy Raul Leroy Beleza galera Eu lembro que a gente vai ter que fazer aqui É Descer E a gente vai Fechar aqui Calavera Sem dúvida Este é um grande dia Para a revolução Tá, não era isso que eu queria Não Vamos fechar aqui galera E vamos trancar o garçom Não deu tempo Entendi O que eu tenho que fazer Bom galera Eu não consegui fazer o que eu queria Ele vai até lá em cima Levar para o Glotis a bebida E vai voltar Beleza Tá voltando E a gente vai ficar aqui na cozinha Esperando ele voltar Assim que ele entrar Eu quero trancar ele nesse armário Vamos ver se a gente consegue trancar ele no armário Vamos deixar aqui A pronta já Nossa Ferramenta para deixar ele Isso aí Você guarda isso daí rapaz Senão você vai assustar alguém Não é bom o senhor estar aqui Vamos ver Ok, ele entrou ali no armário de novo A gente vai fechar ele E vai pegar a nossa Foice E vai trancar ele ali Beleza Isso aí E agora a gente espera Coitado Coitado Você conseguiu Estou com sede Cadê o garçom Isso aí Glotis Já chega Saberoso Mas volumoso Nossa senhora Ele bebeu tudo galera E agora é a parte mágica Entendeu Agora é a parte que a gente Faz o seguinte A gente vai abrir Isso aqui E entrar dentro Beleza Tá abrindo Já abriu Vamos entrar Isso aí Entramos Bem Alguém anda dormindo em serviço É Feliz Catos Está vazio Rubem Onde está Você Você Cuxilando Nespa Bem Le barril Está levaziou Então Alô Zanfã De la patrie Oui monsieur Merci O que quiser Aitor Mais vinho Vou despedi-lo Por ignorar minhas súplicas Então peço demissão Nunca mais vou poder olhar Para aquela dispensa Nenhum homem Deveria ser trancado Em um lugar Tão pequeno É muito Mas é isso aí A gente conseguiu ser trazido Até a adega Por aquele monstro Demônio Sei lá É isso aí Eis que estamos Conseguimos o nosso objetivo Estamos muito perto De recuperar a nossa Beleza Vamos pegar aqui Esse carrinho Um carrinho Pegar a empilhadeira Pega a empilhadeira Querido Pega a empilhadeira 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 Pega a empilhadeira Por favor Pega a empilhadeira Aí Vai pegar? Muito obrigado Pegou a empilhadeira Agora a gente Se manda daqui A gente vai pegar A gente não precisa pegar Não Não precisa pegar nada E aqui galera Lembra que tem um macete Beleza A gente entrou E a gente vai deixar A empilhadeira Um lugar estratégico Aqui Vai mandar subir Vai voltar pra empilhadeira E vai tentar encaixar Aqui galera A gente vai parar No andar secreto Passamos no andar secreto Cagado hein Bom Vamos descer Ali tem um andar secreto É onde a mala Do Cheia de dinheiro Tá escondida Vamos lá É chatinho De conseguir essa parte Então Provavelmente vai demorar um pouco Ah Passei Meu Deus Que raiva Galera Apertei de novo Vamos tentar Correndo Sobe 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 Vai pra frente 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 Continua indo Ué O que não foi Galera Não foi galera Não foi ainda Ok Vamos tentar de novo A gente vem aqui Aperta o botão Sobe aqui Vai pra frente Vai pra frente Vamos Aê Vamos E a gente não consegue Ir Cara Por que a gente não consegue Ir Acho que tem que ficar No lugar onde dê pra Encaixar Tá né Tentar de novo A gente aperta o botão Isso Agora a gente vira Pra empilhadeira Sobe nela E Vem pro lado Empurra Vamos ver se vai Agora foi hein Agora foi galera Olha lá E E fomos Conseguimos Opa Ah Que cagada Como é que será que tem que fazer De novo Apertamos É só na subida Então Pera aí Pera lá Vamos descer Por ali Desceu Passou pelo andar secreto E agora a gente vai apertar de novo Nada acontece Vamos lá Aperta de novo Nada acontece Então Vamos subir A gente vira pra empilhadeira Vamos fazer a mesma coisa A gente vira pra empilhadeira E vai pra frente E vai pra frente com ela Vai pra frente Vai pra frente Isso E acelera Aê Vamos descer dela agora Que eu acho que é do outro lado Que a gente tem que ir Que tem um Não posso passar pela fenda Ok Isso aqui é uma empilhadeira Então Levanta essa pai Beleza Conseguimos Vamos aqui no lugar secreto Pegar a maleta do rapazote Que deve ser essa Nossa Bom Eu não me importo Saímos de lá Galera Com a maleta na mão Caramba Ok Ok Isso aí galera Nós conseguimos A maleta do Charlie Conseguimos o cartão Só nos falta As ferramentas E estas Ferramentas Eu não me lembro Como conseguir Mas ok Vamos fazer alguma coisa aqui A gente ainda tem alguns minutinhos Eu me lembro que aqui embaixo É Eu me lembro que aqui embaixo Não, não é que não Sobe de volta Não é que aqui Ai não, não Não é que não Tem um monte de marinheiro ali Aqui Tinha alguma coisa Eles não são muito úteis Quando vivos E quando mortos Continuam a não ser Uau Alguém devia gostar Muito desse gato Amado Sans Proof Este majesturo felino Foi recordista da universidade E o favorito do público Por muitos anos Aqui em Rubacaba Até ter sua carreira Repentina E tragicamente Interrompida Na segunda semana Da temporada Quando a aeronave Olivia 1 Em sua viagem Inaugural Caiu sobre a pista Durante a corrida E explodiu Muitos fãs inconformados Declararam depois Que antes da queda Do dirigível Sans Proof Liderava A prova Tinha alguma coisa Aqui galera Eu tenho que olhar Porque eu lembro Que tinha algo Aqui sim O que tem aqui pra trás Parece que nada O que é que tem aqui Nada E pra cá Pra cá só tem isso Então Eles não são muito úteis Quando vivos Amado Sans Proof Este majesturo felino Foi recordista De velocidade E o favorito Do público Por muitos anos Aqui em Rubacaba Até ter sua carreira Repentina E tragicamente Interrompida Na segunda semana Da temporada Quando a aeronave Olivia 1 Em sua viagem Inaugural Caiu sobre a pista Durante a corrida E explodiu Muitos fãs inconformados Declararam depois Que antes da queda Do dirigível Sans Proof Liderava A prova Bom galera Eu não me recordo O que eu tenho que fazer agora Mas eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deem joinha Favoritem E adicionem o canal Nossa Se inscrevam no canal É isso aí galera Valeu Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança